O que é autoestima dentro da psicologia, né? Para a gente começar uma linha de raciocínio. Assim, a autoestima, no senso comum, é muito usado esse termo, né? Mas para psicologia, para psiconcologia, para psicanálise, esse é um termo muito caro, né? Que ele remete ao amor próprio. O tanto de valor que eu dou para mim mesma, né? O quanto eu me valorizo, a estima, o valor, o amor que eu tenho por mim, né? E isso, às vezes, tem toda uma contextualização teórica de narcisismo. Mas não esse narcisismo do senso comum, prejudicial, egoísmo, né? Mas esse narcisismo que é necessário para eu gostar de mim, para eu me sentir capaz, para eu achar que eu posso realizar, para entender que eu posso ser amada, que eu posso amar. Então, esse amor por mim mesmo, esse narcisismo, esse é um conceito muito importante, né? E ele é estruturante do nosso psiquismo. O nosso psiquismo também é estruturado por esse amor próprio. Na constituição, quando eu sou um bebezinho ali, né? O que, esse amor vem do outro. Esse amor que eu sinto por mim, né? Vem do outro, na constituição do meu psiquismo. O que a minha mãe sente por mim? O que a minha mãe, meus cuidadores, né? Pai, mãe, mas cuidadores. Quem me cuida? O que dizem de mim? O que pensam de mim? O que dizem, o que esperam de mim, né? Então, esse amor próprio também vem do outro. Quando a mamãe, o cuidador, coloca ali na frente do espelho, se tudo estiver indo bem, né? Se tudo estiver dando certo, coloca ali na frente do espelho e diz, olha, que lindo que você é, que linda que você é. Palavras boas em torno, né? Desse berço, dessa pessoa que está ali se constituindo. Espero isso de você. Ah, você leva jeito para isso. Você já leva jeito para aquilo. Olha como você tem essa característica marcante. Ah, isso aí não é para você. Então, essas palavras em torno do berço ou em volta do espelho, né? Essas palavras, esse amor que vem do outro, também, não só, também constitui o meu psiquismo. Mas a gente pode dizer que começa, começa ali. Esse amor vem do outro, né? Então, é esse valor que eu tenho por mim mesma. Por mim mesmo, né?